Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal Fisiologia Virtual. No vídeo de hoje nós estaremos continuando a discussão da série TCC sobre gerenciadores de referência. Nós estamos utilizando para esses vídeos a ferramenta Mandley, que é uma ferramenta gratuita de gerenciamento de referências, se você tem alguma dúvida sobre como instalar, baixar o aplicativo e criar uma conta no site da Mandley, você pode olhar vídeos anteriores do canal, o vídeo gerenciador de referências 1, que vai estar na playlist na descrição do canal, tanto no YouTube quanto no Portal Fisiologia Virtual. Então se restou alguma dúvida, se você não sabe como nós chegamos até aqui, pode dar uma olhada no vídeo anterior e descobrir como instalar o software e também criar sua conta para iniciar o uso. É uma ferramenta gratuita, como eu já falei, e ela é muito útil para quem está desenvolvendo trabalho de conclusão, até mesmo trabalhos ao longo da graduação. Então no vídeo de hoje nós vamos discutir mais especificamente como adicionar as referências que nós iremos utilizar no nosso trabalho. Então nós podemos adicionar essas referências manualmente, quando nós não temos um PDF, ou nós estamos usando um livro físico, um artigo físico. Nós podemos adicionar a partir do PDF, que o software vai extrair as informações do PDF, ou nós podemos adicionar uma pasta do computador que será monitorada automaticamente para adicionar qualquer arquivo novo que seja salvo nessa pasta como parte da nossa biblioteca de referências. Então, vamos lá. Abram os seus softwares para que nós possamos começar a discutir a adição das nossas referências. Então aqui nós temos a janela principal do Mandley, pode ver que ela está vazia, nós estamos partindo do ponto em que paramos no vídeo anterior, então não temos nada adicionado ainda. Algumas questões importantes para discutir sobre esse software. Para que nós possamos ter uma biblioteca um pouco mais organizada, ele nos permite aqui dentro de minhas publicações, que é My Publications, a criação de algumas pastas para que nós possamos distribuir as referências de acordo com o seu significado. Então, digamos que eu queira usar a minha biblioteca para o meu trabalho de conclusão de curso. Eu vou usar algumas referências para metodologia, outras referências para fundamentação teórica, e eu particularmente gosto de deixar essas referências separadas. Então eu vou criar uma pasta para fundamentação, vou criar uma pasta para a parte de metodologia. Ou métodos, né? Com essas pastas criadas, nós vamos fazer a adição de um arquivo manualmente. Então digamos que eu esteja usando um livro. Vou adicionar aqui na minha fundamentação teórica um livro que eu esteja pesquisando para um trabalho de graduação ou para o meu TCC. Então adicionar uma entrada manualmente. Vou escolher o tipo de entrada que eu estou usando. Aqui está como Journal Article ou um jornal de revista. Estou utilizando, na verdade, um livro. Vamos adicionar o título do livro, então. Os autores. Digamos que eu tenha escrito esse livro para facilitar. O ano. Número de páginas. Posso colocar aqui também algumas informações sobre o resumo. Algumas tags que representem esse livro. Colocar a edição. A cidade em que foi publicado. Os editores. Quem é que está publicando. Ou seja, a editora. Posso colocar aqui também um site que esteja relacionado com esse livro. O Digital Object Identifier. Que vai identificar esse livro. Eu ainda não testei, mas imagino que se eu colocar o DOI aqui e der um lookup. Ele vai importar informações desse livro. E talvez até mesmo atualizar alguma informação que não esteja correta aqui. Então vamos salvar essa referência. Agora eu já tenho pelo menos uma referência adicionada que eu adicionei manualmente. Aqui do lado eu posso editar diretamente tudo aquilo que eu adicionei. Futuramente se alguma coisa não estiver correta. O que é mais prático nesse software e mais interessante é que eu posso adicionar diretamente o PDF. Então digamos que eu vá aqui na minha pasta de artigos. Eu tenho separado Fundamentação Teórica e Metodologia. E vou adicionar. Agora eu estou adicionando a partir de um arquivo. Vou adicionar apenas um arquivo da Fundamentação Teórica. Se vocês notarem aqui, ele já importou os autores. O título. O ano. O jornal em que foi publicado. E ele vai também importar outras informações. Vamos selecionar ele aqui de novo. Se a gente olhar, tem inclusive o site onde eu posso encontrar esse artigo. É sempre importante quando a gente adiciona um PDF que a gente confira se todos os dados estão corretos. Porque se os dados não tiverem sido importados corretamente a partir do PDF, na hora que eu inserir essa referência no meu trabalho, ela vai ser inserida de forma errada. Então, sempre é bom a cada inserção. Vou conferir se está tudo correto. Posso adicionar também uma pasta. No caso aqui, vamos de novo para dentro dos documentos. Vou adicionar agora toda a minha pasta de Fundamentação Teórica. E ele vai colocar todos os meus artigos aqui, importando desses artigos os autores, o título, o ano de publicação, a revista e outras informações. Então, acaba se tornando muito prático, se eu já tenho os artigos salvos, colocar eles aqui no Mandly. A última forma que me interessa passar para vocês de adição de referências para o Mandly, é quando eu adiciono um watch folder. Ou peço para que ele vigie uma determinada pasta para adicionar automaticamente todo e qualquer arquivo que eu salvar naquela pasta. Então, vou dizer que é para ele vigiar, por exemplo, a minha pasta Artigos. Tudo que eu adicionar dentro da pasta Artigos, ele vai adicionar automaticamente para o Mandly. Claro que ele não vai adicionar dentro das pastas que eu criei. Então, eu vou ter que ir lá em todos os documentos, All Documents, e pegar aqueles que eu sei, ah, esses primeiros aqui são parte da minha metodologia. Vou passar para a pasta Metodologia e aí eles vão estar organizados aqui dentro, separados dos outros. Sempre interessante de tempos em tempos, usar essa parte aqui que é Check for Duplicates, ou Checar por Duplicatas. Depois, ele vai me dizer se eu tenho alguma duplicata. Aqui dentro de Fundamentação, ele está me dizendo que eu não tenho nenhuma duplicata, ou seja, nenhum artigo está duplicado. Aqui dentro de Metodologia também não. Vamos ver se eu pegar todos os artigos e se algum vai estar duplicado. Também não tenho nada duplicado. Então, todos que estão aqui são artigos individuais que não estão repetidos ao longo da minha biblioteca. Agora que eu tenho poucos artigos, é fácil eu verificar manualmente que eu não tenho muitas duplicatas. Mas à medida que as minhas referências vão crescendo de tamanho, vai ficando cada vez mais complicado. Um exemplo aqui de como a gente tem que cuidar quando adiciona. Olhem esse nome de autor. Por exemplo, o galvão que seria aqui, não aparece adequadamente. Esse outro nome também não aparece adequadamente por um erro de carácter. Então, eu vou ter que editar eles para que eu possa ter os caracteres corretos. Se não, na hora que eu adicionar minha referência, vai estar tudo errado. Então, sempre que eu adiciono uma referência nova, é importante que eu confira se todos os dados estão corretos. Se não, na hora que eu inserir, vai dar problema. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. A partir dele, vocês já podem começar a organizar as próprias bibliotecas, as próprias conjuntas de referências. Sempre procurem organizar em pastas para ficar mais fácil a localização e saber o significado de cada uma das referências que vocês estão adicionando. Se ela faz parte da minha fundamentação, se ela faz parte da minha metodologia. E aí vai ficando mais fácil de eu determinar e eu encontrar as referências na hora de inserir dentro do Word. Então, novamente, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês cliquem no like e também se inscrevam no canal para receber mais vídeos sobre a série DCC, sobre a série Fisiologia e outros assuntos que estaremos discutindo sempre no Portal Fisiologia e no canal do YouTube Portal Fisiologia Virtual. Certo? Então, bons estudos e bom trabalho. Até o próximo vídeo. E aí